Oi minha gente, tudo bem? Somos aqui do Sementes da Nova Era, estamos no projeto Sementes de Luz, os amigos espirituais sempre trazem esses temas para orientar a gente, para a gente conseguir se iluminar. Então, hoje eles vão falar na Era da Verdade, na parte 2, então vamos bater um papo. Nós somos um povo, nós estamos seguindo um caminho novo, e esse caminho novo é desconhecido. Nossa ignorância nos conduz a um abismo de emoções mal resolvidas, de pensamentos tortuosos, escuros, obscuros sobre a vida. Fala a verdade, nós possuímos uma tendência mais pendente ao foco no negativo, do que no positivo. Tudo a gente reclama, tudo a gente vê o lado ruim, a gente vê o nosso lado negativo, a gente vê o lado negativo do nosso irmão, é complicado, não é assim? Claro que tem as exceções, mas é uma situação difícil, nós vivemos, nós não olhamos o positivo, a gente está acostumado a ver só o negativo. Mas por que isso? Desde criança, através dos seres que foram nos conduzindo, foram nos criando, nós fomos levados a essa forma de viver, essa forma de ver o negativo ao invés de ver o belo positivo. Só que agora com essa era da regeneração, nós vamos receber essa oportunidade de reciclar toda esta bagunça emocional e mental interna, que nos desequilibra, que nos atrasa, que faz a gente ficar em guerra. A gente não encontra a paz por esse motivo. A maioria das pessoas sempre está pensando no passado ou no futuro, nunca está no presente, vivendo aqui o agora. E é interessante, quando as pessoas estão vivendo aqui no agora, a maioria das coisas as pessoas distorcem tudo. Tudo, no âmbito do comportamento, no âmbito do pensar, nas atitudes, seja qual área for, não é assim? Parece que a gente sempre está agindo na contramão, nos sentindo vítima. Ou, depois a gente descobre que a gente estava vendo totalmente errado, ou seja, nós estávamos totalmente iludidos. E a gente acha que nós podemos mudar as coisas de fora. Aí, de repente, você começa a aprender, cai a tua ficha que você não consegue mudar nada. Mas, olha que interessante, quando nós somos criança, nós somos, sem colocar a culpa em ninguém, não é o nosso objetivo, mas nós somos conduzidos sempre a ter ações baseado nos exemplos daquelas pessoas que nos criaram, dos nossos cuidadores. Então, do tipo, a pessoa faz isso, eu também vou fazer. Meu pai, minha mãe fazia, eu também vou fazer. Então, nós somos vítima das vítimas. Então, o que acontece? Quando nós atingimos uma certa idade, de adolescente e depois de adulto, ao meio de todas essas programações e referências, unido a todos os exemplos recebidos dos nossos entes queridos e da humanidade, se forma a nossa personalidade e a nossa escolha para caminhar por caminhos bons ou ruins. E aí, com tudo isso, tudo isso se agrega com as nossas vidas passadas, com as nossas experiências passadas, com as questões que estão registradas em nosso perispírito de vidas passadas, gerando uma condição de vida que nos leva, inclusive, a corrigir as nossas falhas, ou seja, que a gente desperte o nosso subconsciente para a gente compreender o que realmente é a verdade positiva e próspera da nossa alma. Mas, gente, mas fala a verdade. Até tudo isso acontecendo, nós vamos sofrendo e, às vezes, vamos entrando, não por caminhos, e sim por atalhos e vamos complicando mais e mais a nossa vida. Agora, o que é bom de tudo isso? A energia da era da regeneração, ou seja, faz com que a gente tenha a oportunidade da gente se transformar, de fazer essa reforma íntima de forma intensa. E, olha, e isso de uma forma rápida. Esses amigos e outros óbvios mostram que nós precisamos olhar o bem e sempre ter ações positivas. E, principalmente, nós precisamos começar a nos perceber, nos sentir. Ou seja, nós precisamos começar a nos autoconhecer. Minha gente, nós estamos vivendo uma era agora de muita luz. Justamente porque a era de regeneração traz toda essa condição de ampliar a nossa integridade como ser divino. Ou seja, começa a ampliar a nossa consciência a respeito de tudo isso. É só uma questão de você, de eu, despertar para essa real transformação. Olha, minha gente, é uma metamorfose, como dizia o Al Seja, é uma metamorfose ambulante dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos relacionamentos na vida com a nossa família, com o nosso cônjuge, com a nossa... Enfim, é uma metamorfose. Nós vamos começar a mudar. E aí nós vamos começar a perceber a verdadeira finalidade da vida. E aí nós vamos perceber que nós temos uma força misteriosa que nos torna divinos e imortais. E nós vamos estar ligados nesta força divina que chama-se a nossa essência. E daqui para frente, tudo vai ser diferente. É, minha gente, por que tudo vai ser diferente? Não é a música, não, do Roberto Carlos. Tudo vai ser diferente por quê? Porque nós vamos deixar as ilusões. É, aquelas ilusões criadas erroneamente na nossa infância, na nossa adolescência, aquelas experiências que fizeram a gente sucumbir. Nós vamos perceber que nós podemos mudar tudo isso, porque nós somos uma criação divina. E como almas em aprendizado, você vai perceber que da mesma forma que você foi andar de bicicleta, você caiu também, que a gente não pode dar foco no tombo. E sim, nós temos que dar foco no equilíbrio, porque para andar de bicicleta você precisa ter equilíbrio. E para viver você tem que ter equilíbrio. Olha só. Então, a partir de agora, nós temos que dar foco nas coisas boas, no equilíbrio. E a gente vai percebendo que todos nós temos uma força. Que a gente possa orar, que a gente possa pedir a bênção agora e sempre. Agradecemos esse pessoal de Júpiter, agradecemos esse pessoal de Órion, a equipe do Divino. Agradecemos todo esse pessoal que está colaborando para que a gente realmente desperte, acorde para nós. Dê o seu like, o seu joinha, eu agradeço. Ficamos por aqui. Tchau, minha gente. Obrigado. Tchau.